Gente, professor Arthur Damasceno Nagy, estamos de volta aí, ó, habeas corpus agora, habeas corpus, nosso terceiro, terceira parte, nossa terceira parte, tratando dos remédios constitucionais, novamente aquela lista, habeas data a gente já matou, mandado de injunção já foi pro pacote, ação popular a gente também já resolveu, agora chega a hora do nosso habeas corpus. Vamos falar sobre habeas corpus, está aqui o dispositivo que trata desse nosso remédio, pra mim é o remédio mais rápido da gente trabalhar, né? Inclusive, mesmo que hajam algumas orientações jurisprudenciais pra serem discutidas aqui por nós. Vamos lá. Considerar habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Bom, a gente já percebe aqui um detalhe muito oportuno, porque estamos lendo alguém que sofrer, então se já sofreu, nós estamos tratando de um habeas corpus repressivo, ou a ideia do liberatório, ou achar ameaçado de sofrer. Então aqui já está na iminência de sofrer, então a gente já está verificando, nesse momento, um habeas corpus preventivo, ou também chamado de salvo conduto, né? Liberatório. Salvo conduto. E é o que a gente tem aqui, em se tratando do habeas data, sempre tendo como parâmetro a nossa liberdade de locomoção, o ir, vir, permanecer. É um remédio mais gostoso e fácil até de se estudar, porque quando a gente verifica os valores estruturais do habeas corpus, a gente percebe que é uma ação absolutamente diferente, excepcional, em muitos dados, quando comparando essa ação judicial com as outras ações judiciais que a gente conhece, né? Por exemplo, virando aqui a página, depois dessas primeiras anotações, nós já temos aqui a finalidade, né? A finalidade do habeas corpus. Bora lá. Anotando aqui. Garantir. A liberdade de locomoção, o direito de ir, vir, permanecer, simples, como valores estruturais. Um primeiro detalhe, que já mostra o habeas corpus totalmente diferente, a não necessidade de advogado, a não necessidade do justo postulante, qualquer pessoa, legitimação ativa universal, qualquer pessoa, parte legítima, para propor um habeas corpus, impetrar um habeas corpus, e aí entram cuidados, né? Arthur, vamos lá. Um estrangeiro poderia impetrar um habeas corpus? Qualquer pessoa. Todavia, esse estrangeiro, quando dá impetração de um habeas corpus, ele precisa redigir essa peça em língua portuguesa. Primeiro ponto. Arthur, um analfabeto pode impetrar um habeas corpus? Qualquer pessoa. Mas esse analfabeto, certamente, precisa ser auxiliado. E, pela falta de assinatura, pelo menos a assinatura de duas testemunhas. Mas ele é o autor da ação. Arthur, um menor de idade, pode impetrar um habeas corpus? Qualquer pessoa. Ainda que não tenha capacidade civil plena, poderá. Arthur, e se ele não é cidadão ainda? Não está no gozo dos direitos políticos. Qualquer pessoa. A legitimação, a atividade é universal. Agora, o último ponto, hein, gente? Uma pessoa jurídica poderia impetrar um habeas corpus? E por que que essa pergunta poderia ser o problema? Porque quando nós olhamos pra finalidade, o bem que o habeas corpus busca tutelar, nós levamos em consideração a liberdade de locomoção. A pergunta que fica no ar é, pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais? Você me responde? Claro que sim, Arthur. Tanto é que no exame das ações judiciais remédios condicionais anteriores, quando nós falamos de habeas data, uma pessoa jurídica pode impetrar, quando nós falamos de mandado de injunção, uma pessoa jurídica pode impetrar, significa então, uma pessoa jurídica vai ser titular de direitos fundamentais. Agora, todos os direitos fundamentais, uma pessoa jurídica titulariza todos eles? Não, todos eles não. Não dá pra dizer que uma pessoa jurídica é brasileira nata ou naturalizada? Uma pessoa jurídica não vai votar nem ser votada? Então a gente já tá dizendo que a nacionalidade, os direitos políticos, não são direitos fundamentais inerentes à natureza de uma pessoa artificial. Agora, será que uma pessoa jurídica tem a tal da liberdade de locomoção? Gente, não, não tem. E como você fazer um convite pra LAC, LAC Concursos, tomar uma cerveja contigo no final de semana? Não. Uma pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Cheio, show, desculpa, show, cheguei onde eu queria. Eu misturei o cheguei com o show. Ela falou cheguei. Show, gente, cheguei onde eu queria. Se uma pessoa jurídica não é titular dos direitos fundamentais, me ajuda. Uma pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus? O que você acha? Uma pessoa jurídica pode ou não impetrar um habeas corpus? A sua resposta vai ser pode. Pode sim. Agora, quando essa pessoa jurídica impeta um habeas corpus, ela sempre o fará em benefício de uma pessoa física. Então, toma cuidado com o detalhe, gente. Aqui, a relação de impetrante e de beneficiário, nem sempre vai ser a mesma. Ou vai ser a mesma pessoa. Muitas vezes, o impetrante, ele busca impetrar, ajuizar o habeas corpus em benefício de outra pessoa. Agora, o beneficiário do habeas corpus sempre será uma pessoa física. Sempre, sempre, sempre. Mas nem sempre o impetrante será a pessoa física. Então, cuidado. Uma pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus? Claro que pode. Desde que seja em benefício de uma pessoa física. Jurídica pode. Desde que seja em benefício de uma pessoa física. E ali, ainda temos uma ação judicial gratuita. A semelhança do que a gente viu com o habeas data. E quem determina isso é o artigo 5º da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 76. Ele diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E também, os atos necessários ao exercício da cidadania. Se está garantindo a gratuidade ao habeas corpus e não diz mais nada, só diz que são gratuitas, é uma ação gratuita sempre. O habeas corpus será sempre gratuito. Qualquer que seja a lei, abaixo da Constituição, por exemplo, o Código de Processo Penal que regulamenta o habeas corpus for alterado, venha a ser alterado, determina o cumprimento e pagamento de taxas judiciais, que é inconstitucional, inconstitucional. Tudo bem? Fechou? Tranquilo? Então, vamos embora. Artigo 102, a gente vai falar de órgão julgador. Olha aqui, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabelo no olheiro. Inciso 1º, processar e julgar, originariamente, está na tela, desculpa, não passei, ó. Inciso, ou melhor, a linha I, o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário, cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Gente, toma cuidado isso aqui, ó. O habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário, cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Tu só vai tirar uma autoridade daqui. Uma autoridade daqui, tá? Quando fala de coator ou paciente. Quando o coator for ministro de Estado, quando o coator for ministro de Estado, aí a gente já não vai trazer o STF competente para julgar. Não vai. Não vai. Aí vai ser o STJ. Bom, vamos lá. O habeas corpus, o habeas corpus, gente, em regra geral, ele acompanha foro por prerrogativa de função. O habeas corpus, em regra geral, acompanhará foro por prerrogativa de função. Você está dizendo ali, ó. Quando o coator for autoridade por Tribunal Superior, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo. Então perceba. Ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Se o cara tem foro no Supremo, se o cara tem foro no STF, é o STF que vai julgar. O habeas corpus contra a ato dele. Em regra geral, tê-lo também como paciente. É, a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui de foro. Não tem muito para onde fugir. Tenho que fazer esse esquema de foro aqui contigo, tá? Supremo Tribunal Federal, STF. Tricunais superiores, STJ, TST, TSE, STM. Então se eu quero impetrar um habeas corpus contra a ato deste Supremo, Executivo, eu vou ter que falar Presidente da República, Vice-Presidente da República. Deixa eu falar do foro aqui, ó. Vou lançar Ministro de Estado, aparece aqui, Comandantes das Forças Armadas e os Chefes de Missão Diplomática de Caráter Permanente. Chefes de Missão Diplomática de Caráter Permanente. Legal? Todos esses são do Executivo. Todos esses são do Executivo. Trago pra cá agora o meu Legislativo. Trago pra cá agora o meu Legislativo. O Legislativo, eu vou lembrar de Deputados Federais, eu vou lembrar de Senadores Federais. Tem mais. Ainda vou falar do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União e trago o Tribunal de Contas da União. Gente, esse meu esquema aqui é um esquema de foro. Essa galera quando comete crime comum, essa galera toda aqui quando comete crime comum será julgada no Supremo Tribunal Federal. Essa galera toda aqui quando comete crime comum, é julgada no Supremo. Legal? Perceba, aqui eu tenho autoridades do Executivo Federal, aqui eu tenho as autoridades do Judiciário, aqui eu tenho o Legislativo, o chefe do Ministério Público da União e os nove ministros do TCU. Agora, quando você deseja impetrar habeas corpus contra ato dessa rapaziada aqui, habeas corpus, contra ato de todos eles, você vai ter que riscar ministro de Estado, comandante das Forças Armadas. porque habeas corpus contra ato deles. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lack, inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lack Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais o nosso curso completasso pré-edital para o INSS. Valor do curso? Valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. Nós temos uma promoção, essa promoção aqui até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00. Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lack falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais para te atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso, 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor curso benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.